Antes de começar mais esse episódio, eu quero mostrar pra vocês o que me faz ficar por dentro de tudo relacionado a futebol. É o aplicativo da OneFootball. Molecada, isso aqui é a minha salvação. Você tem notícias de todos os times, você pode escolher o seu time favorito e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. E o aplicativo é de graça, lembrando isso, o link tá aqui na descrição, tanto pra iOS e Android. Molecada, olha só. Aqui já aparece o seu time de coração pra ser escolhido. Como o meu é o Flamengo, eu escolho lá. Agora a seleção é claro que é Brasil, né mano? Brasilzão. Temos mais notícias aqui embaixo, como tudo sobre o mercado de transferências e os outros clubes. Também tem outras notícias da Copa do Brasil. Se você, como eu, e ama futebol, vai curtir demais, vai ficar por dentro de tudo. Eu não tô perdendo mais nada do futebol. Esse aqui é o OneFootball, o link tá na descrição pra você baixar de graça, totalmente de graça, tanto pra iOS quanto Android. E para a oitava rodada aí do Brasileirão contra a Chapecoense, não estamos no time. O Jason fez uma péssima partida no último jogo. Vamos pular e torcer pro Corinthians vencer. Já deixa aquele like, mano. Não esquece do like porque essa série tá mítica. E também temos, é claro, a Libertadores de Pênaltis do Playstation 2. Corinthians e Chapecoense ficaram no empate em 2x2 e a gente tinha pensado, eu pelo menos, tinha achado que a gente poderia ter caído aí pra lanterna do campeonato, molecada. Mas olhando aqui, ó, o Corinthians tá em 17º, se manteve porque o Fortaleza não sai do 1 ponto. A gente tá empatado com o CSA com 5 pontos à frente do Ceará e Fortaleza. Os dois times aí de Ceará, mano. Tanto aí o Ceará quanto o Fortaleza, amargando as últimas posições. E agora é hora de um super clássico contra o Palmeiras. Deve ser por isso que o Jason foi poupado. O moleque tá seta pra cima, seta amarela. Vamos pra cima do Verdão, nosso ex-clube, cara. O ex-time de Jason aí. Um duelo aqui vai sair. Paísca. Será que a torcida vai mandar a gente tomar naquele lugar porque estão magoados com a gente? Não sei, mano. Vamos ver agora. E ainda no Allianz Parque pro bicho pegar fogo, mano. Pro jogo sair faísca até no talo. Nona rodada pra cima do Verdão. Bola rolando e Jason. Já já a gente vai ter que mudar seu visual que eu não curti tanto. E vem o Corinthians pro contra-ataque. Jason pede. Aí o moleque já domina. Vamos pra cima da marcação. O Edu Dracena ficou na saudade e Jason na cara do goleiro Jailson. Ele chegou no abafo. Não deu tempo de dar o corte seco pra fazer aquele gol maneiro. Olha o Jason roubando essa bola. Já ganhou do Gustavo. Escapa. Vem acelerando. O Jailson ameaça sair. Não vamos que a marcação veio. Limpou a jogada. Vem mais um. Teve o toque. Oh, caramba. Erramos tudo, molecada. E vamos de novo. Tem que caprichar. Tem que caprichar. Jason pede. A bola vem no contrapé. Vamos pra cima. Vai na raça. A gente tem fôlego hoje. Somos seta pra cima. Meio pra cima, né? Tá amarela ali. E pega o Corinthians. Jason já passa. Já pede ela pra correr, moleque. Pra correr. Pra disparar. Vamos encarar a marcação. Já passou. Vem no chute. Na pancada. Jailson espalma. Agora sim a gente acertou o chute. Tira a defesa. Jadson. Jason pede. Bola com o moleque. Vamos tentar agora na outra ponta. Vai pra cima dessa marcação. Não vem ninguém. Vamos dar o toque. Linda bola pro Ralf. Bateu em cima da defesa. Jason toca no Jadson. Mas o Felipe Melo tava marcando muito bem. Acaba o primeiro tempo. Tivemos chances, hein? O Palmeiras, pra falar a verdade, não atacou nada nessa primeira etapa. O ex-clube do moleque Jason. Até agora a torcida tá meio irritada ali. Quando o moleque pega, tem aquela sonora vaia. Mas faz parte do futebol, né? Na lateral. Fagner tá ali. Jason do lado. Pede ela. Recebe. Vamos, moleque. Tá com liberdade. Ninguém veio marcar. Jason solta a pancada. Ninguém marcou, meu pai. Ninguém marcou. E a gente isolou. Ah, não. Caraca, velho. E eu fico muito bolado comigo mesmo que essa bola dava pra parar de correr pra ter mais pontaria. Todo mundo sabe que quando o jogador tá correndo, você acaba chutando muito mais forte do que se tivesse tranquilo dominando a bola. E vamos recuperar essa bola. Sobrou pingada pro Jason. Marcação da zaga já tá ali. Tem dois, tem três. Ele toca bem no Jadson. Vamos pedir por cima. Corte da defesa palmeirense. Matheus Vital tá com ela. Jadson mandou. Na boa. Vamos trabalhar com o Vital. Passamos de novo. Vem tocando. Boa bola aqui. Bola aqui. Bola do Vital. Caiu na área. Pediu o pênalti. E o juiz manda seguir. Vamos ver se foi pênalti. O Jason ficou louco pedindo a marcação. O juizão mandou seguir o lance. Aqui não tem o VAR. Aparentemente estamos sem VAR. O Jason foi pro domínio. Olha só, cara. Olha só. Ele foi bater pro gol. Errou. Errolou totalmente. Gol não foi pênalti mesmo. O juizão tá certo. E o Corinthians segue aí na pressão. Caiu ali a falta. E colocaram o Surnoça pra saída do veterano Jadson. O Jason quase domina essa. Vai de novo com o Corinthians. É pressão. O Palmeiras jogando em casa não consegue atacar. Felipe Melo agora vem. Vai arrancando. Ninguém toma dele. É um tanque de guerra o Felipe Melo. Trabalhou ali. Tomou de novo. Inacreditável. Vamos lá, defesa. Vamos tomar pra gente partir no contra-ataque. Vitor Luiz já tocou lá. Veio o cruzamento. A defesa tira. O Corinthians domina com o Surnoça. Mas toca errado. Toca errado demais. E o Palmeiras bate pro gol. Ela passa muito perto o chute do Alejandro Guerra. O atacante, meio campo palmeirense. Veio carregando ela. Soltou a pancada e passou muito perto. E o Corinthians recupera. Vem Jason. Vai dando drible. Bota ela na frente. O Jailson saiu. Ele bateu. Pega de novo. O goleiro palmeirense. Vai cercando todas o Jason. E vem Corinthians novamente. Vai começando a jogada. Vamos nos posicionar aqui no meio pra tentar uma jogada. Mas o lançamento pro Gabriel não deu certo. Ele brigou. Ele tomou. Cruzou. Pra quem? Pra quem? Pra batida do Surnoça. E defende de novo o Jailson. Esse cara tá ninja hoje, hein? Opa. Apresentaço. Apresentaço pro Jason. Já girou sobre a marcação do Gomes. Vem trazendo o atacante corintiano. No meio de dois. Limpou. Na moral. Agora chegou mais um. Chegou mais um. Não dá, velho. Ninguém chega pra gente tocar também. Moleque tá fominho, é verdade. Mas ninguém chega. E ele recupera. Deu corte seco. Foi trazendo. Limpou. Agora Jason. Solta a batida em cima da defesa. Vamos ganhar que é lateral nosso. Vai lá, Corinthians. O Vital evita a saída de bola. Jason pede. Ele manda pra área. Corta a defesa palmeirense. E vem Corinthians de novo. É na pressão. Jogando muito bem aqui no Allianz Parque. Bola com o Fagner. Tocando o Gabriel. Recebe de novo. Aí o volante corintiano jogando pela ponta. Hoje cruzou pro Jason. Ela veio rasteiro. Vamos de novo. Afasta o perigo. É pressão, mano. É pressão. E impedimento. Impedimento do Arthur Cabral. Vamos ter a última chance. Quem sabe de fazer agora. Mas o Jason saiu. Pra entrada do Gustavo. Não entendi nada. Gustavo no lugar do Jason. E acabou, rapaz. Acabou, mano. 0x0 Corinthians e Palmeiras. O clássico ninguém fez. Jason já preparando suas malas pra ir pro novo clube. Que será revelado em breve. Nota da partida. 6 e meio. Criamos várias chances. Mas não fizemos o gol. Seta neutra agora. Um pouco cansado. Mas se bora enfrentar aí o Bahia. E sair dessa zona de rebaixamento. Décima, sétima. Tá horrível, cara. Vamos sair dessa zona. Porque tá quase, quase na hora do Jason se despedir da camisa corintiana. Da torcida corintiana. E partir pra Europa. E bora lá. Começa o jogo. Na Arena Corinthians. Para Corinthians. E Bahia. O tricolor baiano vai pro ataque. Ou vai ficar se defendendo. Aí bola com o Jason. Vem três marcando. Ele tenta o giro. Marcação veio. Ele saiu. Falta no moleque. E que falta, mano. E que falta. Não deixa o Jason bater. Vai na cobrança. Jadson. Que isso, velho. Uma falta dessa, Jadson. Você me bate desse jeito. Leva o Corinthians. Aí é o Romero. Jason pede. Ele abriu do outro lado. A defesa do Bahia. Tentou sair jogando. Acabou se complicando. Romero recupera. Jason tá pedindo lançamento pra ele. Bateu de voleio. Do jeito que veio. Do jeito que veio. Mas o voleio tava furadaço, moleque. Vai bola, Jason. Marcação veio. Ele fez o giro. Ele botou na frente. Lucas Fonseca no carrinho. Recupera. Jason busca de novo. Aí vamos trabalhando mais nesse jogo. Romero pede. Pede. Vai Romero. Vai Romero. Manda pro gol. Quase um golaço. O Jason tava do lado, moleque. Já escantei, molecada. Vamos posicionar aqui na primeira trave. Vai Jason. O travessão volta de novo. Incrível. Incrível. Tem que ver replay, mano. Tem que ver a repetição desse lance. Vamos ver o que aconteceu. A bola veio. O Jason preparou. Testou. Na moral. Ela toca no travessão. Voltou. O Biteco tirou. Pegou na cara do Jason. E o goleiro Douglas fica com ela. Opa. Falhou o zagueirão. Vai voltar no goleiro. Quase que o Jason pega. Corraz, mano. Foi por pouco. Vai acabando o primeiro tempo. Vamos voltar pra marcar. Pra tentar roubar essa bola. Mas deixa ela com os caras. Já tá muito à frente. É hora de tomar. Fagner. Boa, moleque. Vem marcação. O Jason já bota ela de lado. Nossa, velho. Sai com o goleiro. E recupera. O Jason já vem na passagem. Pede ela na frente. Manda o cruzamento, velho. Daquele esquema. Daquele jeitinho. Bola pro Jason. Bola pro Jason. Ele mergulha, mas não alcança. E bota no Romero. É pressão corintiana. Jason tá na área. Só tá nos esqueminha, mano. Vamos tomar ali. Capricha na bola pro Jason. Testou. Mas ela vai pra fora. E vamos que vamos. É bola pro Corinthians. Lançado o Jason. Lançado o Jason. Lucas Fonseca saiu na frente, mas perderam. E o Vital tá com ela. O Jason corre pra área. Manda o Vital. Manda o Vital testar. Pra fora. Pra fora, cara. Pra fora, moleque. Pra fora. Olha só a jogada. O Matheus Vital tocou certinho, moleque. Dava até, de repente, pra tentar dominar no peito. Eu quis cabecear porque achei que tinha um zagueiro já nas minhas costas. Mas não tinha ninguém, mano. Não tinha espaço. E Jason já pede. Bola com ele. Vamos correr. Vamos partir. Em velocidade pelas pontas. Marcação ali do Xandão. O Jason trouxe pra ponta. Tem dois. Tem dois. Vamos armar pro chute. Limpou a jogada. Jason. Jogadaça do Jason. Spalmou o Douglas. Que defesa. Fizemos tudo certinho, mano. Limpamos os dois marcadores. E o goleiro buscou na ponta da luva. Vem mais uma com o Jason. Tentamos levar pra beirada. Acabamos fazendo lambança aí. Vai pra cima. Marcação veio. Ele puxa no meio. Toca na moral com o Ralf. Aí vem o volante corintiano. Trabalha no Gabriel. Bola pro Jadson. Tamo pedindo. Mandou no contrapé. O Gabriel devolveu na moral. E vamos 3-4-4. Baianos marcando. O Jason limpou. É no R2, velho. É no R2. Aí bola com o Jason. Tá acabando o jogo. Vamos tentar mais um passe. Com o Matheus Vital. Ele se livra da marcação. Sobra no Ralf. Vamos posicionar bem aqui. Pede na moral. Recebe. Melhor ainda. Vai Jason. Linha de fundo. Não tem ninguém na área. Vamos pra cima de novo. Pra tentar aquela jogada estilo Robin. Agora não perde. Pegou o goleiro. Pegou o goleiro. E o Gabriel ainda tentou. Mas é escanteio. É escanteio. Douglas demais. Vai trabalhando todas. Voltou no Romero. A defesa corta. Pressão aí do Corinthians. A defesa tira de qualquer jeito. Vamos tentar mais um ataque. Jason domina. Acaba o jogo. Caraca, mano. Agora a gente chutou muito bem. O Douglas mais uma vez fez uma defesa espetacular. Outro 0x0 no placar. Que lance. Nós subimos em velocidade e aceleração para 88. Potência do chute para 80. Agressividade para 87. Quesitos fundamentais para se fazer um gol. E se liga só, rapaziada. Vai começar a Europa América. Que é a mistura de times da Champions League com times da Libertadores. Já que no Playstation 2 não tem como separar os dois. E você ir para a Europa. Eu resolvi escolher esse patch para a gente jogar na Europa também. Se eu colocasse um Sul-Americano. Disputaríamos a Libertadores. Mas nunca iríamos jogar em um time aí do exterior. E olha só o nosso jogo, mano. Olha só a estreia. Se liga só. Contra o Real Madrid. Mas só que o Jason está fora do time. Outra vez nota 6,5. Vamos ver nossa tabela aí no grupo. Estamos no grupo com... Vai aparecendo na tela. Real Madrid. CSKA de Moscou. E Borussia Dortmund. Só pedreira. Vamos ver os outros grupos. Grupo E. Barcelona. Inter. Weder Bremen. Bremen. E Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Grupo F. Manchester United. Roma. Bayern de Munique. Vitória da Bahia. Grupo G. Com Manchester City. Vila Real. Flamengo. E Náutico. Grupo H. Com Galatasaray. Santos Celtic. E Besiktas da Turquia. Grupo A. Tem a Juve de CR7. Tottenham de Lucas. Disson. E companhia. Cruzeiro. Stuttgart. Grupo B. Arsenal Atlético de Madrid. O Lyon. O Lyon. O Lyon. O Lyon. O Lyon Sporting. Também de Portugal. Grupo C. Com o Figueirense. O Milan. O Feyenoord. Da Holanda. E também o Coritiba. E o nosso grupo D. Já mostrei pra vocês. Se bora pular esse jogo. Vamos ver quanto que vai ficar aí o jogo, né rapaziada? Entre Real Madrid e Corinthians. O Corinthians tomou um coco de 3x0. Já era de se esperar o elenco do Real Madrid. É sem comparação, né? E vamos voltando aqui pro Campeonato Brasileiro. Pra enfrentar o CSA de Alagoas. E se bora pro jogo quase, quase. Mano. Momentos finais do Jason com a camisa do Corinthians. E vamos que vamos. Juizão apita. Bola rolando. Aí Jason pede. Boa metida de bola pro moleque. Já vamos dar o corte seco na marcação. Vem trazendo o Jason. Agora, agora. Solta a pancada no R2. Eu não tenho o que falar, velho. Eu esqueço de segurar o bendito R2. Eu seguro no talo pra sair um chute forte. Mas tem que segurar R2. Porque se não, acontece isso. A bola vai muito alta. A placa de publicidade ali tá um pouco atrasada, né? Brasileirão 2017. A gente já tá no 2019. Vem Jason limpando. Ganhou um escanteio. Vamos pra área, quem sabe? Tentar a cabeçada. Cruzamento. A gente sempre fica aqui no primeiro palco. Moleque, ele não é tão alto. E desviou. Mas não valeu. Não valeu. Deram um toque de mão, cara. É toque de mão. Quer valer quanto, velho? Cadê repetição? Vamos ver o lance. Ah, não mostraram, mano. Pode pausar. Quem não acredita que tem toque de mão no Bombapatch, também no PES de Playstation 2, tá muito enganado, mano. Tem sim. E até aparece alguns jogadores fazendo o gesto que pegou na mão do atacante. O nosso gol foi invalidado por toque de mão do Jason. E o CSA abre o placar. 1x0 o gol do CSA. Pra complicar nosso drama. Fica mais gigante ainda. Péssima fase do Corinthians. O Cássio saiu catando o Cavaco. Não achou nada. E no rebote. CSA 1x0. O Corinthians tá vivendo uma das piores fases dos últimos tempos. E bola lançada. A Jason vem correndo. Marcação tá ali. Vamos pressionando. Segundo tempo já rolando. O CSA tentou sair jogando. Acabaram perdendo. Sornosa com ela. É só tocar. É só tocar pra batida. E o goleiro pega, velho. O Sornosa jogou certinho. Jogou na moral. O nosso chute foi literalmente em cima do goleiro Cajuru do CSA. Por que não tocou no canto, mano? Por que não tocou no canto? Hoje não tá dando nada certo. Vamos lá no escanteio. O Jason agora, agora vai valer. A bola passou por ele. E vem sobrando de novo. Vamos pedir aqui na entrada da área o toque errado pra defesa do CSA pegar. E o Jason saiu, molecada. 74 minutos. Teve defesa do goleiro. Teve gol anulado. Dizendo que foi toque de mão. A gente não teve o replay pra ver. Mas quem tá assistindo, dá pra colocar a pausa aí e conferir se realmente tocou na mão do Jason. O Corinthians tentou o empate aí. Mas aparenta mesmo que vai terminar nos 1x0 pro CSA. Saca só, mano. Temos agora o segundo jogo da Europa América. Mistura aí de Libertadores com Champions. E mais uma vez o Jason não tá no time. Parece que o treinador só quer nos colocar aí no campeonato brasileiro. E tá poupando o time. Realmente ele acha que o Jason não tem potencial necessário. Já também que o moleque tá vendido, né? Tá vendido pro time europeu. E até agora não temos informação de qual é esse time. Será que vai ser revelado ainda? E o Corinthians venceu o Borussia Dortmund por 1x0. E o Jason agora tá de volta contra o Vasco da Gama. Nota da última partida foi horrível. 5,5. Não conseguimos balançar a rede. No próximo episódio, provavelmente vamos mudar esse cabelo. Mudar a chuteira. Continuando com a Adidas, já que a gente tem o patrocínio deles. E vendo o que pode ser feito. O moleque teve chances. Os goleiros defenderam. Às vezes ele errou muito o chute também. Mandando por cima. Muito forte. E no próximo episódio a gente confere. Geração Gamer 2. Esse canal também é feito de emoção de verdade. Tamo junto sempre. E no próximo episódio.